Olá pessoal, tudo bem com vocês? Esse aqui é meu primeiro vídeo de Travian Aqui pessoal, é a minha colocação No torneio Olha só, atualmente eu estou aí em top salteadores e Em top atacantes, como vocês podem verificar A classe que eu escolhi aí é uns Eu gosto de tropas pessoal rápidas, entendeu? Poderia ter ido de De gaulês Porém eu tenho uma preferência em particular por romanos Mas romanos assim pra Fazer um grande exército assim rápido Que eu acho que isso aqui requer uma certa rapidez, né? Torneio, imagino em algo competitivo Você tem que estar ligado porque Você tem que estar entre os melhores, então Acredito que necessita Necessita então o pessoal de uma classe Nesse estilo Eu não sou aquele jogador que gosta de Ficar, por exemplo Aguardando, né? Na defesa Então Então eu preferi Ou Um Ou teutão Ou Um gaulês, né? Mais gaulês, pessoal O atacante ali com Trovão teutate, né? Trovão teutate é bacana Tacaranda também E eu tenho uma certa Uma certa facilidade ali de jogar com Um gaulês Pessoal, vou estar mostrando aqui a quantidade de tropas total que eu tenho Porque Como aqui é um torneio Fica fácil dos adversários estarem sabendo aí Tudo que eu tenho, né? Isso aqui é um pouco das tropas que eu tenho E esse aqui são As principais tropas também que eu tenho Essas duas aqui Bastante tropas Como vocês podem verificar aí O serial para negativo Atualmente, como geral, pessoal Como vocês podem acompanhar aí, ó Mostrar aqui para vocês Isso aqui, pessoal, é o que mostra as estatísticas Classificação de população 3 Ó, classificação de recursos produzidos na aldeia Eu estou entre os 90 Mas até o momento, pessoal O que mais consegui o recurso do jogo Atualmente sou eu, olha só Do mundo aqui do jogo 1 Aliança 1 Ataque 1 Aliança também, ataque 1 E praticamente tudo 1 aí, olha só Aqui, essas casinhas aí Como eu falei para vocês É o que produz pontos de cultura Eu estou em terceiro também Não tem como ali eu subir Porque falta ouro aqui E esse aqui eu tenho que sempre estar deixando aí para lá Necessidade O que eu diria que necessidade Como vocês podem ver O meu celular está um pouco evoluído aí Eu aguardo o serial chegar ali A próxima dos 25 mil Aí eu converto em tropas Atualmente o meu quartel está um pouco parado Ele já teve mais aquecido Mas é porque Minha cavalaria está 17 E a cavalaria 17, pessoal Para você manter ela aquecida mesmo É difícil Vai ali a cavalaria Aqui Um quartelzinho Tem que fazer umas tropas aqui Que você não para Pessoal, eu espero que vocês estejam gostando Pessoal, se sim Deixa um like aí, pessoal E comente aí Se você quer que eu continue Se quiserem que eu continue Provavelmente em servers novos Eu vou estar criando uma conta E vou estar ensinando a jogar Trava É show de bola, pessoal Desde já Para o meu vídeo não ficar muito longo Eu espero que tenha gostado Se inscreva aí no canal Para fortalecer E até a próxima, pessoal Valeu O Sérgio Rogério E eu vou estar ensinando a jogar E eu vou estar ensinando a jogar